Olá, gente peregrina, gente membresina. A Bíblia toda, verso a verso, Gênesis 7, 13. Vamos dar uma olhada nesse verso, que é quase certo dizer, foi mexido. Aí está Gênesis 7, 13. Neste preciso dia, entrou Noé, e Sem, e Cão, e Jafé, filhos de Noé, e a mulher de Noé, e as três mulheres dos filhos dele, com eles na arca. Muito bem, é um verso bastante complicado. Devo dizer o seguinte, o verso seguinte é indiscutivelmente uma glosa. O redator fará. É o momento em que o redator vai chegar a um acordo sobre, afinal de contas, quantos e quais animais entraram na arca. Então, nesse sentido, há uma possibilidade do próprio verso 13 ser todo ele uma créscima. Então, poderia ser dito que não foi o autor da narrativa de Elohim que escreveu esse verso. Não estou dizendo isso, estou trabalhando com essa hipótese e três argumentos. O fato de que o verso seguinte é acréscimo, redacional. Nesse verso já aparece o nome dos três filhos, Sem, Cão e Jafé. E, em nenhuma hipótese, as narrativas originais dos dilúvios traziam nomes de filhos de Noé. Logo, ou o verso inteiro é um acréscimo, ou esse pedacinho é um acréscimo. E, no final do verso, em vez de falar as mulheres dos filhos de Noé, fala as três mulheres dos filhos de Noé. Já está pressuposto, Sem, Cão e Jafé. Porém, se eu tiro esses pedacinhos, Sem, Cão e Jafé, e eu tiro as três mulheres, o texto poderia ter sido escrito pelo escritor da narrativa de Elohim. E, nesse preciso dia, entra o Noé, os filhos de Noé, e a mulher de Noé, e as mulheres dos filhos dele, com eles, na arca. Poderia ser difícil de a gente determinar. Mas, fica aqui a observação para o leitor que se preocupa em prestar atenção no texto e entender o texto e não repeti-lo religiosamente. Porque, vejam bem, depois da série, está claro que o religioso é um bom repetidor de leituras eclesiásticas. Mas ele não é um bom leitor. O religioso não entende o texto. Ele repete o texto conforme lido. para ele, na igreja, seja no púlpito, seja na escola bíblica dominical. Porque é uma questão de você prestar atenção. Se você considera a presença do nome dos três filhos de Noé, o que já pressupõe uma genealogia, que só está presente em Gênesis 5, e Gênesis 5 não tem nada a ver com a narrativa do dilúvio, é uma construção posterior, e se na própria narrativa do dilúvio já está pressuposto o que, de fato, só está presente em Gênesis 5, e, como a narrativa do dilúvio é anterior à Gênesis 5, Gênesis 5 é posterior, das duas uma. Ou esse verso inteiro é posterior à Gênesis 5, por isso tem aí Sem Cão e Jafé, ou, numa versão anterior original do texto do dilúvio, o narrador foi acrescentando aí o nome dos filhos de Noé. Uma solução simples é tratar todo o verso como uma glosa. O verso 13, o verso 14, o verso 15, glosa. Mas sobre o verso 14 veremos depois. Vamos nos ater aqui. A forma mais simples é considerar. Todo o verso 13 é um acréscimo redacional. Mas a questão é se o fato histórico é simples. O que interessa sempre não é a nossa opinião sobre o fato. É o fato que, de fato, aconteceu. Historicamente, alguém escreveu uma versão original desse verso, onde não tinha o nome dos filhos de Noé, onde não tinha a palavra 3 acrescentada a 3 mulheres dos filhos dele. E, posteriormente, alguém, então, acrescentou o nome dos 3 filhos e a palavra 3, junto às mulheres? Ou não há versão original nenhuma desse texto, e todo esse texto é um acréscimo redacional, que vai servir como uma antecipação para a alteração do número de animais. Não precisamos decidir isso aqui. Nesse momento, é muito mais importante aguçar a sua atenção para que você não permita que detalhes importantes passem batidos diante dos seus olhos, do que a gente bater o martelo. A consciência do problema, no momento, aqui na tenda do necromante, é muito mais importante do que a solução do problema. A grande, esmagadora, majoritária maioria do povo leitor da Bíblia não tem a mínima noção dessas questões. Então, é muito mais importante, nesse momento, trazer luz à questão, dar visibilidade à questão, a duas narrativas do dilúvio. Há uma terceira mão que não apenas costurou duas narrativas originais, como ainda entremeou essas narrativas com glosas, com acréscimos redacionais. Nesse verso, ele inteiro é um acréscimo redacional ou parte dele é original, produto da narrativa de Lurim, eventualmente de Yavé, a depender de qual dos dois escritores originais usa esse padrão, Noé, a mulher dele, os filhos dele, as mulheres dos filhos dele. Então, ou o autor original escreveu parte, alguém acrescentou, ou não tem autor original nenhum aí, é tudo o redator que costurou as duas narrativas do dilúvio que escreveu esse verso. Não baterei martelo agora. Vou deixar para bater o martelo quando publicarmos a Bíblia de papel. Então, se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café, por conta da casa. E aí, tchau, tchau.